Claquete Você amou e eu me desco Então você pode me juntar e me atrasar contra a terra Baby, você me tem como eu Não você não me engança, não me engança, não me engança Eu me sinto muito forte Só para ficar perto de você Você pode cair algo, bebe E eu me engança Só para me engança Deve ser amor no cérebro Que eu me sento assim Eu me engança black and blue Mas eu me engança tão bom E eu não consigo E eu me engança Deve ser amor no cérebro E o meu nome Não importa o que eu faço Eu não sou bem sem você Então eu me engança Deve ser amor no cérebro Então você continua me engança Só me engança Eu me engança Eu me engança Eu me engança Não 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 me engança Eu 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 me engança